Oi meus amigos, tudo bom? É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje, se você deseja concorrer a uma faca linda dessa daqui para churrasco, fiquem com a gente. Pessoal, a CO2 Brasil está fazendo 10 sorteios. Uma faca de churrasco linda essa faca, feita pela Artesão Facas, feitas especialmente para este sorteio, tá bom? Vão ser sorteados 3 camisetas, 3 bonés e 3 quilos de chumbo, tá bom? Vão ser então 10 ganhadores. O último sorteio vai ser da faca, tá joia? Para você concorrer a esse sorteio, você precisa enviar um vídeo de 15 segundos, no mínimo, no máximo 1 minuto para a CO2 Brasil. Mostrando a sua carabina ou mostrando o seu chumbo, mostrando qualquer produto que você adquiriu aqui na CO2 Brasil. Válido para nossos clientes. E a gente vai postar no YouTube, vai postar no Instagram, vai colocar o nome de vocês abreviado e você vai concorrer a um sorteio, tá? Vão ser 3 camisetas da CO2 Brasil, 3 quilos de chumbo, 3 bonés e essa linda faca aqui que vai ser por último, fabricada à mão. Feito aqui pelo artesão facas. Linda essa faca aqui, linda, 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 linda. As facas foram adquiridas especialmente para esse sorteio, tá bom? Não tem outra igual. A minha faca veio personalizada Cleverson aqui. Ficou linda essa faca, uma faca para tirar couro. Se alguém tiver interesse em entrar em contato com o artesão facas, vamos deixar aqui o Instagram dele aqui embaixo na descrição. E também, vocês podem entrar em contato com a gente que a gente passa o contato dele para vocês. Para adquirir uma faca dessa daqui feita à mão. É inox, linda essa faca. Não perca essa oportunidade, não custa nada. Pode enviar quantos vídeos vocês quiserem. Quanto mais vídeos vocês enviarem, mais chances de sorteios vocês têm. Basta pegar o seu numerozinho lá, falar, ó, quero meu número aí e a Sandra vai te passar o número para você concorrer ao sorteio, tá bom? É sorteio, pessoal. Não é quem tem a carabina mais bonita ou quem tem o chumbo mais bonito ou quem tem algum produto mais bonito da CEL2 Brasil. Todo mundo que enviar vai concorrer isso aqui. A gente vai fazer o sorteio. Então, quanto mais vídeos você fizer, quanto mais tomadas você fizer, mais você vai concorrer. Agora, o vídeo tem que estar bom para a gente postar no Instagram, postar no Facebook ou no YouTube. Então, escolha um local claro, um local que apareça bem o produto, tá bom? Ou a carabina, o chumbo. Escolha um local bem claro para ter uma imagem boa, para ter um vídeo legal para a gente poder postar. E colocar aqui no YouTube ou no Facebook ou no Instagram ou nos três lugares. Quanto mais você enviar para a gente, mais chances de concorrer você tem, mais chances de ganhar você tem. Então, não perca essa oportunidade. A gente faz poucas promoções desse jeito, tá? Poucos sorteios. E essa faca aqui vale a pena. Não vai custar nada para vocês fazerem esse vídeo. É basta fazer o vídeo e enviar para a gente. Sim, o vídeo tem que ir para o Instagram. Se o vídeo não for, ou seja, se o vídeo não tiver uma qualidade legal para a gente enviar para o Instagram, enviar para o Facebook ou o YouTube, não vai concorrer. Então, capriche no vídeo para concorrer aqui a faca, a camiseta, a busnés e as chumbos Estrela de Prata aqui na CEL2 Brasil. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.